Desenvolvimento dos personagens A série permitiu o desenvolvimento de personagens secundários, como a assistente da Casa Branca, Jennifer, interpretada por Chelsea Abrumetti, que tinha um papel crucial em ajudar Coria a se ajustar à nova vida. Esses personagens adicionaram camadas de humor e complexidade à narrativa. Interações com figuras políticas fictícias. Além de personagens da Casa Branca, a série introduziu várias figuras políticas fictícias e eventos, como cúpulas internacionais e reuniões de governo, que eram tratados com humor, para manter o tom leve e cômico. Desafios de escrita. Escrever episódios para uma série ambientada na Casa Branca envolvia criar enredos que fossem engraçados e plausíveis, mesmo dentro das limitações de um ambiente altamente formal. Os roteiristas se esforçaram, para encontrar o equilíbrio entre realidade e comédia. Transição para a televisão. Cori na Casa Branca, foi um dos primeiros projetos do Disney Channel a explorar um cenário político como ambiente principal, algo relativamente inédito na época para o público jovem. A série fez parte de uma tendência de explorar novos ambientes e temas. Cenário da Casa Branca. O set da Casa Branca na série, foi cuidadosamente projetado para refletir a arquitetura e o estilo